Nós sabemos que quem entrou muito fragilizado nesta comissão de inquérito, diria foi Pedro Nuno Santos e por arrasto Hugo Mendes, embora Hugo Mendes é uma figura, digamos, com todo o respeito menor, porque o peso político está todo em Pedro Nuno Santos. A verdade é que passadas estas semanas, o que podemos dizer é que quem saiu absolutamente em estado comatoso foi João Galamba, que continuou ministro, curiosamente, e Pedro Nuno Santos acaba esta comissão de inquérito, aparentemente a recuperar da posição negativa em que estava e acaba, na verdade, até a sua audição, bastante confortável, a cumprimentar toda a gente, até a cumprimentar os jornalistas e, portanto, a passar o teste com um objetivo maior, não é? Que, obviamente, é a recuperação do seu estatuto político, desde logo dentro do PS, como candidato à liderança do PS, à Associação António Costa.